Pelo menos, desta vez, não quero, não quero enganar-me Do que pensei, não importa, por ti, editar minha vida em troca de nada Eu te darei amor, eu te darei bem mais De tudo que um dia terei de ti Se me quiseres muito mais do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais amor, mais, muito mais As palavras, são palavras E tu, podes mesmo não crer em mim Não importa, não, não importa Por ti, editar minha vida em troca de nada Eu te darei amor, eu te darei bem mais De tudo que um dia terei de ti Se me quiseres muito mais do que alguém já pode amar Eu te darei bem mais amor, mais, muito mais Eu te darei bem mais amor, mais, muito mais Eu te darei bem mais amor, mais, muito mais Eu te darei bem mais amor, mais, muito mais Eu te darei bem 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 mais